O presidente da Silveira Júnior está em dívida na ordem do dia, americano então. Robson Leite, pergunte o homem aí, explica pra gente o que está acontecendo. Presidente do América, Alencar da Silveira, que foi alvo de muita polêmica na internet, nos jornais, todo mundo falando da sua tweetada, Alencar, sobre as questões que rondam ali a Arena Independência. Já recebeu, já teve algum tipo de retorno sobre o que você reclamou? Não, estamos recebendo ainda com a BWA, deixa bem claro, é a BWA, não tem nada a ver com os times que jogam lá. A BWA deve ainda dois meses para o América. E quando se fala em ampliação de estádio, o América é o proprietário do estádio, Independência do América. Qualquer ampliação, o inquilino, que é a BWA, ela tem que virar primeiro e falar o seguinte, nós temos esse projeto para ser feito, tendo projeto, o América vai ver, nós temos um conselho administrativo que vai dar o seu parecer, nós temos um conselho que vai olhar e a gente vai ver, se for bom para o América, se for bom para o futebol mineiro, se for bom para os clubes que eles jogam, com certeza nós vamos aprovar. Exatamente, é o que eu entendi também, não quer dizer que o América é contra, o América só quer ser ouvido antes de qualquer tipo de movimentação com relação ao estádio de Independência, é isso, né? Eu acho que qualquer inquilino para fazer uma reforma dentro da casa que está ali alugada, ele tem um período que ele vai ficar ali, ele tem um contrato para ser cumprido, então esse período, qualquer coisa que tem que ser feita, tem que primeiro ser comunicado. É o América, você é o dono do estádio, nós estamos fazendo isso, nós pretendemos fazer isso e nós vamos sentar. Se for bom para o América, com certeza nós vamos aprovar. Se for ruim para o América, se for ruim para o futebol mineiro, com certeza nós vamos. Nós temos vários conselheiros, nós temos um conselho administrativo que tem pessoas e companheiros que sentam toda terça-feira que são contra essa ampliação. Eu acho que tem que ser mostrado realmente o que é que pode acontecer. Falou tudo, né, Toninho? Falou, eu já tinha explicado isso aqui, porque eu tinha conversado com o Alencar também, e é isso aí, o Atleta não deve nada, está jogando lá, está pagando. A BWA também passa por dificuldades, a gente tem que entender isso, e a gente também não pode brigar com a BWA também não, porque se ela entregar o Independência, o América não quer, porque lá é caro para manter, tem que ter uma estrutura, então tomara que entrem em um acordo aí e o Independência siga bem.